Olá! Olha eu aqui de novo, vim trazer mais um vídeo com informações e conteúdos e dicas principalmente pra você. Bom, esse vídeo especialmente é mais uma parceria com a ProRap, então na maior parte do tempo eu vou focar em clientes aqui que tem um salão de cabeleireiro que trabalhem com estética e coisas do tipo. Porém, eu acredito que as dicas e o que eu vou falar, o assunto que eu vou falar, vai servir pra qualquer um que tenha um negócio físico. Tá? Que tenha um espaço físico. Você pensa na qualidade do seu ambiente de trabalho? E aí? Você pensa no seu visual, você olha pra ele frequentemente de uma maneira analista, né? De uma forma que você procure defeitos, procure mudanças, que você repare como que seu espaço está sendo mostrado ao público. Bom, o visual de qualquer lugar faz muita diferença, tá? Às vezes parece bobagem, a cor que usa, o cheiro, a música. Gente, existem estudos que comprovam a eficácia dessas coisas no nosso ambiente de trabalho. E aí eu venho falar com vocês que são profissionais de salão de cabeleireiro menores, porque eu percebo, em muitos lugares que eu passei, que eu andei analisando, que acaba ficando na correria do dia a dia, uma baguncinha ali, uma baguncinha aqui, e tornando, ou às vezes, um visual muito cheio de coisas, tornando um espaço que aparenta ser descuidado, tá? Não estou dizendo que vocês não tenham cuidados, que vocês não sejam cuidadosos com esse local e tudo mais. Não é isso. Mas é a aparência que você está causando, que eu estou perguntando aqui. Não olhe pro seu espaço como aquilo que você sabe que faz. Por exemplo, você sabe que limpa, mas tá mostrando que esse espaço é limpo pro cliente? Então, quando eu falo em visual do local de trabalho, não é o que você faz pra deixar esse ambiente melhor, mas a impressão que está sendo causada aos seus clientes desse espaço. E aqui vai um convite, né, pra seguir algumas dicas, alguns passos, pra melhorar a qualidade desse ambiente. E eu acredito que passa a diferença em qualquer local. Primeiro lugar, né, eliminar bagunças. Sabe aquela baguncinha? Ai, coloca ali no canto que depois eu arrumo. Vai ali pro cantinho. Porque não tem tempo, gente. Eu sei, a gente não tem tempo. É uma correria de tanta coisa que a gente não tem tempo de guardar tudo no lugar. Enfim. Elimine as bagunças. Chama aí, se você estiver com mais pessoas, chama um dia a equipe. Vamos acabar com tudo que é velho. Sabe aquela história assim? Vamos dar uma eliminada naquilo que não usa. Na bagunça em si. Organize a bagunça. Segundo lugar, faça a limpeza desse local, né? Uma limpeza bem feita. Se for locais que precisam de esterilização, por exemplo, veja se isso está sendo feito corretamente. Faça a limpeza desse local. Por exemplo, se você tem uma loja aí, falando, estendendo o assunto pra outros locais, deixe o lugar limpo, os cabides, prateleiras. Se você tem um salão, pense se está sendo esterilizado de maneira correta. O seu espelho está limpo, a sua cadeira está limpa. Enfim, reveja a limpeza do lugar, né? Essa limpeza mais, assim, geral. Tá? Terceiro lugar, para organizar, o legal é você definir melhor os espaços. Defina os locais de armazenamento, local de trabalho, o que fica à mão que você precisa usar com frequência, o que não precisa ser toda hora ali na sua mão. Então, assim, uma dica que eu dou muito legal, que dá super certo. Sabe aquelas etiquetinhas de colocar preço? Vai na papelaria aí pertinho, ou até mesmo, se você não tem, uma fita, aquela fita branca que a gente usa, sabe? Coloca no lugar, coloca assim, ó, aqui, produto tal. Especifique, nomeie mesmo os locais que você quer guardar as coisas. Parece bobagem, mas isso ajuda muito na correria do dia a dia. Porque se você pegar o hábito de colocar no local, e outra pessoa trabalha com você, outra pessoa na equipe, fica visível o que é em cada lugar, né? Isso fica fácil de manter organizado. Por exemplo, o shampoo, coloca lá tudo que é shampoo. Condicionador, coloca lá. Máscara, progressiva. Uma etiquetinha na frente já faz uma diferença enorme. Reveja aqueles carrinhos, né? Aqueles carrinhos de apoio, aquele balcãozinho de apoio. Dá uma organizada, tira pelo menos um dia da semana, ou aquele horário na grade ali, livre, pra você fazer isso, né? Dá uma geral. Isso faz com que o seu dia a dia também tenha uma qualidade melhor, né? Quando a gente sabe onde tá tudo, fica prático. E, de repente, se você não vai, se você não pode trabalhar no dia, e for uma pessoa no seu lugar, também fica prático dessa pessoa saber onde tá tudo. Então, nomear é uma dica que eu dou, definir esses espaços. Então, nós falamos da eliminar bagunça, limpar e definir os espaços para organizar. Após isso, alinha a organização física com a sua organização de empresa, né? Falando aqui com você que é dona de negócio. Bom, que tal pegar um... Eu acho que a maior parte mal consegue marcar o que entrou e saiu de venda, o que entrou e saiu de atendimento num dia. E uma maneira fácil, porque assim, se eu for falar num ideal, seria muito legal você ter um sistema de gestão, uma planilha, um computador. Eu sei que seria. Esse é o ideal. É o que acho que todos querem chegar. Mas no dia a dia, na praticidade, pega um caderninho, uma agenda, anota aí quanto que entrou de dinheiro no caixa, quem pagou em dinheiro, quem pagou em cartão, o que foi feito. Então, a manicure fez a unha, marca lá, unha fulana, tantos reais. Cobrou no dinheiro, cobrou no cartão. Marque isso. Então, alinha a organização física com a organização de gestão, né? De financeiro e tudo mais, do caixa especificamente, que é um local, assim, que mexe ali com o nosso dinheiro, né? Então, eu acho que deve, que requer um olhar de organização melhor, uma atenção maior. Então, assim, às vezes, buscar maneiras melhores de fazer é legal, mas o prático básico sendo feito já é o diferencial. Então, assim, alinha a organização física com a sua organização administrativa ali, tá? Se você criar um local pra cada coisa, qualquer um que receber no caixa vai poder anotar no local certo, né? Qualquer uma que prestar um serviço, seja a manicure, a depiladora, a cabeleireira, qualquer um que fizer o serviço vai ter um local exato de anotar. As coisas precisam ser claras. Quanto mais claras a gente tiver, as coisas mais organizado fica. E aí, alinhado com isso, combine com a sua equipe, se você trabalha com mais alguém, quem que vai ficar responsável por ajudar na limpeza desse local, né? Em manter esse local limpo, organizado. Combinem com a equipe, chame as pessoas para fazer parte disso, porque senão realmente fica puxado pra fazer tudo sozinha. E se você é menor, trabalha sozinha, né? Tem um local menor e trabalha sozinha, mantenha isso na sua rotina, porque parece ser cansativo, mas é muito mais cansativo ter que fazer tudo do que fazer um pouquinho no dia a dia. E aí, vamos lá. Passado isso, dividir as tarefas de forma clara, auxiliar que isso fique claro pra todos que trabalham ali, até mesmo pra você. Pense num ambiente agradável. O que pode ser agradável pra um? Pode não ser pro outro. Porém, existe aí uma coisa que todo mundo gosta. Até o quê? É um ambiente limpo, é um ambiente limpo visualmente, tá? Não é só limpeza, igual eu falei no início, não é só limpeza, mas o limpo do visual. Veja se as coisas estão nos lugares determinados. Se você trabalha com venda de outros produtos, organize isso de forma bonita. Numa presente que tá tudo jogado aí no canto, ah, vendo roupa, tá tudo lá no canto, uma roupa pra minha cliente, quem quiser, compre. Não, vamos pensar com olhos de clientes, vamos causar sensações boas pra essa cliente. Que ela vá pra casa lembrando da sensação que ela teve do dia prazeroso, do momento que ela passou no seu local. Que ela queira voltar, né? Que ela se sinta bem. E aí entra. Tenha cores leves no ambiente, né? Pense que às vezes a cliente vai passar ali horas no seu ambiente. Então, escolha músicas agradáveis. Se você não gosta de música, deixa sem. Se você vai trabalhar com uma televisão, se você tem uma televisão, pense no volume, se tá agradável a todas. Enfim, eu quero que você olhe pro seu ambiente de trabalho como uma maneira de apresentar o seu trabalho pra pessoa. Porque assim, não adianta só fazer o trabalho bem feito. Tem que pensar em todo esse por trás. Como que tá sendo mostrado esse trabalho. E aí vai criar um ambiente gostoso pra você também. Se você se sentir bem, se você ter vontade de ficar no local, você vai trabalhar com mais prazer e alegria. Automaticamente você vai passar isso pra sua cliente. Então, dá uma revisada no seu espaço de trabalho. Odorizadores de ambiente podem te ajudar, né? Hoje em dia já tem muito produto no mercado que já não tem aqueles cheiros fortes, né? São produtos cheirosos. As empresas pensam nisso. Por exemplo, a Pro Hair, ela pensa, eu vejo o carinho que é criado cada produto pra ter um cheiro gostoso pra sua cliente, pra ela sentir aquele cheirinho de cabelo lavado, de cabelo cuidado, bem tratado. Então, pense nisso como um todo. A manicure aí, ó. Coloca um olhinho, uma essência, né? Pra atender essa cliente. Pense em causar sensações, em melhorar a experiência que o seu cliente tem. E aí a gente vem falar também do visual, do autovisual. Qual é a aparência que você está causando na sua cliente? Eu vou te deixar essa pergunta no final desse vídeo, tá? Eu vou encerrar com essa pergunta. E aí é o tema do nosso próximo vídeo. Então, eu queria que você comentasse aqui pra mim. Você tem cuidado da sua aparência? Isso é algo que está sendo feito? Conta pra mim que esse é o assunto do próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas e que após você assistir esse vídeo, você olhe de maneira diferente pro seu ambiente de trabalho. E eu estou aqui sempre pra auxiliar, ajudar no que for preciso. É um prazer. Entra em contato comigo. Pode ser lá no Instagram, pode ser no WhatsApp. eu deixo aqui depois na descrição pra vocês. E muito obrigada por ter assistido até aqui. E logo, logo vem mais dicas aí. Espero que faça de seu negócio. De referência no seu negócio.